Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Por meio de uma denúncia anônima, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de rouba, material de construção das obras da creche Volfe, que fica localizada na rua Serginho, nos fundos da escola de samba Apito de Ouro. Segundo informações, o crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, 28 de agosto. Chegando ao local, a guarnição abordou dois indivíduos que estavam carregando uma carroça com brita, oriunda da obra da creche. Os indivíduos, entre eles um menor, foram conduzidos à delegacia de polícia para registro de ocorrência e tiveram que devolver o material para o local de onde foi retirado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho